O filme Adam Negro chegou fazendo o maior sucesso, já bateu mais de um bilhão em bilheterias mundiais. No vídeo de hoje eu vou te falar qual streaming você pode assistir a esse filme e qual é a provável data. Eu sou o Lucas Lopes, vem comigo! Ei Fresh, tudo top? Galera, o filme Adam Negro é muito bom, apesar que a crítica não gostou tanto. A crítica deu nota ruim, galera. Por incrível que pareça, a crítica deu nota ruim. Não sei porquê, deve ser porque lá não tem ninguém que conhece a DC, porque os fãs da DC adoraram o filme Adam Negro. E eu sou um dos fãs, eu curti demais o filme. É aquele filme de super-herói que todo mundo gosta. E com esse filme a DC Comics vai crescer muito, escreve o que eu tô falando, hein? Adam Negro chegou pra sacudir o universo cinematográfico da DC. E eu tenho certeza que vai dar super certo, galera. Até porque agora temos o James Gunn como a cabeça pensante desse universo, galera. Tem tudo pra dar certo. E muita gente já assistiu Adam Negro no cinema. Mas muita gente também não assistiu. Mas o que todo mundo quer saber é qual stream vai exibir Adam Negro e qual é a provável data. Mas antes de eu falar aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. E ativar as notificações pra mim te manter super bem informado. Pra mim trazer notícias pra vocês quentinhas. Então se inscreva aí pra não perder nada. Então vamos lá. Qual stream vai exibir Adam Negro? Galera, o natural é que os filmes da DC ou da Warner, como você preferir, vão pra HBO Max. É isso mesmo, galera. A HBO Max tem os direitos de exibir os filmes da DC. E Adam Negro vai pra HBO Max. Mas tem mais uma pergunta aqui, ó. Qual é a provável data pra esse filme chegar na HBO Max? Mas essa é a pergunta que não quer calar. Quando vamos poder assistir Adam Negro na HBO Max? Galera, aí que tá o problema. Antes, quando tudo começou, o filme chegava na HBO Max junto com o cinema. Era isso mesmo. Mas não deu muito certo, né, galera. Porque dilbava muito o público do cinema. Claro. Uma chuvinha igual tá chovendo hoje. Você acha que eu ia preferir assistir em casa ou ir no cinema gastar um extra? Claro que não, né, galera. Assistir em casa. Então isso dilbou muito o público no cinema e não deu certo. E pouco tempo depois, a HBO Max definiu que os filmes iriam estrear no cinema e 45 dias depois chegariam no streaming. Isso aconteceu com o filme do Batman. E deu super certo, galera. Eu curtia muito isso, mas isso mudou, galera. O que aconteceu? O filme do Elvis iria demorar 45 dias para chegar na HBO Max após a sua estreia. Mas não foi isso que aconteceu, galera. Ele demorou mais de 70 dias. Mas tem uma explicação plausível. Eu vou te contar agora. E é simples. A explicação é a seguinte. O filme do Elvis foi produzido pelo Warner. E o Warner também produziu o Adão Negro. Que é o Adão Negro da DC, que é da Warner. Mas, tem um porém. O grupo Discovery comprou o Warner. Então essa regra de 45 dias mudou, galera. Cabe por terra. Ou seja, o filme do Adão Negro iria chegar no streaming em dezembro. Mas eu acredito que não vai chegar em dezembro, galera. Vai chegar lá para janeiro ou fevereiro. Ainda não tem uma data concreta para a gente passar. Porque ainda é muito incerto. Depois que o grupo Discovery tomou conta, não tem nada definido. Então, galera. O que eu posso fazer é o seguinte. Se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Porque quando eu tiver a data exata, eu vou trazer um vídeo exclusivo para você. Só se inscrever aqui. Claro. Deixa o like maroto, ó. Para fortalecer. Então, galera. É o seguinte. O filme do Adão Negro é muito bom. Mas, infelizmente, não vamos ter uma data para passar para vocês agora. Mas, a plataforma é o HBO Max. Então, fique ligado aqui no canal que eu vou trazer para você assim que eu tiver informação. Fechou? Então, é isso. Foi um vídeo curto só para trazer a informação para você. E eu queria te agradecer por ter ficado até o final do vídeo e falar que você é super importante aqui no Cine Top. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Tamo junto! Tchau!